Elivaldo Barbosa já conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí, tudo bem Elivaldo? É isso, Thiago, boa sorte, boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha. Vamos passar uma temporada juntos. Pois é, exatamente, boa sorte, eu acredito que vai dar tudo certo. Já está dando. Elivaldo, antes de qualquer coisa, vamos à Brasília, Délio Rocha está por lá, e o Délio para nos falar de uma pauta de reuniões, a princípio, uma pauta, digamos, oficiosa, de reuniões mantidas pelo presidente Temer com o presidente da Câmara dos Deputados e também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que repercutiu essas pautas aí, ou como é que repercutiram essas pautas, Délio, considerando que a princípio não estavam devidamente agendadas, encontros oficiais, mas que acontecem no domingo, como é que essa coisa repercutiu por aí? Boa tarde, Thiago, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, ultimamente o presidente Michel Temer até que tem aproveitado o final de semana para fazer articulações políticas, só que no caso das reuniões de ontem, elas não tinham sido agendadas inicialmente, depois que a imprensa tomou conhecimento, é que a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre o teor dessas reuniões. No caso do presidente da Câmara, que se encontrou com o presidente Michel Temer, o assunto que foi tratado foi a votação da reforma da Previdência, que foi adiada para o próximo ano, para fevereiro. No caso do ministro Gilmar Mendes, o assunto foi a adoção de um novo sistema de governo no país, o semipresidencialismo. Esse sistema que prevê, além da figura do presidente, também a figura do primeiro ministro, que é indicado pelo presidente da República, mas que essa indicação depois precisa da chancela da maioria da Câmara. Agora, o semipresidencialismo, ele recebe a simpatia do presidente Michel Temer e tem quem diga que, por trás dessa defesa que o presidente faz do semipresidencialismo, está o interesse de Michel Temer em continuar no poder. Hoje, pela manhã, eu conversei com a deputada Érica Cocay, que é do PT aqui do Distrito Federal e é uma parlamentar muito combativa na oposição, e ela disse que essa proposta não passa de uma manobra do governo. O golpe vai esgaçando o tecido social e vai apresentando o seu coração, o seu coração pulsante. O coração pulsante da isenção para os grandes grupos, de manter o país nas garras do rentismo, de retirar direitos, direito à aposentadoria, direitos trabalhistas e tal. Esse é o coração pulsante do golpe. E para implementar esse programa, que não passou pelas urnas e não passará pelas urnas, eles tentam, de todas as formas, impedir que o povo brasileiro mostre a sua vontade em um processo eleitoral. Tentam caçar Luiz Inácio Lula da Silva, de todas as formas possíveis, sem qualquer tipo de fundamentação, mas buscam perseguir Lula para que ele não dispute as eleições. E, se não conseguirem, eles são capazes de mudar o próprio sistema do Brasil para tirar a importância da presidência da República e poder continuar implementando essa agenda. Então, portanto, uma vez golpista, sempre golpistas. Tiago, essa proposta de mudar o sistema de governo, ela deve entrar aqui em discussão no Congresso Nacional no próximo ano. Já existe até uma proposta nesse sentido no Senado, que está adormecida lá no Senado. E o governo está costurando aí uma nova proposta, ou então um incremento dessa proposta para que ela seja levada à votação no próximo ano. Está certo, Délio. Me tira uma dúvida, por favor. Está repercutindo também por aí essa história de que Dilma Rousseff pode ser candidata ao Senado aqui pelo Piauí? Isso. Essa notícia, isso vem sendo cogitado faz alguns meses, não é novidade. O PT fez uma pesquisa, ainda no primeiro semestre, e essa pesquisa mostrou que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela teria um percentual de voto maior se ela se candidatasse no estado do Piauí. E em seguida, no Maranhão. Foi a partir dessa pesquisa que surgiu, então, a discussão em torno da possibilidade de Dilma Rousseff tentar uma vaga ao Senado disputando pelo estado do Piauí. Ontem, mais uma vez, essa questão foi levantada por um colunista do UOL, José de Souza, e diz que, segundo ele, a ex-presidente estaria em conversas avançadas para tentar viabilizar esse projeto. Hoje pela manhã, eu até comentei no Notícia da Manhã, dizendo que não existia essa possibilidade porque a Justiça Eleitoral já tinha fechado as portas, encerrado o prazo para que os candidatos transferissem o domicílio eleitoral. Mas parece que, nessa minha reforma que houve, política, esse prazo, ele caiu para... Aliás, ele foi mudado para seis meses, então, ainda existiria essa possibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff se candidatar, mudar o domicílio eleitoral dela, que hoje é no Rio Grande do Sul, então, ela poderia mudar para qualquer outro estado do país, inclusive para o Piauí. E, nesse caso, Tiago, eu queria até voltar com uma pergunta para o estúdio, para o Elivaldo Barbosa. Eu queria saber se, no caso, se isso se viabilizasse, se concretizasse, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff pudesse ser candidata, resolvesse ser candidata ao Senado no Piauí, o que isso poderia mudar na chapa governista de Wellington Dias? Olha, Adélio, mudaria consideravelmente. Gente, eu imagino que o governador já tem, mais ou menos, aí, o plano de estratégia definida para compor a chapa. Uma possível candidatura da ex-presidente Dilma aqui no Piauí mudaria completamente o quadro da disputa para o Senado. As estratégias teriam que ser revistas de forma profunda, radicalmente, admitindo essa possibilidade. Não só de trabalhar para a opinião pública, mas, sobretudo, para tratar da questão politicamente com os aliados governistas.